olá pessoas bem vindas a mais uma aula português de cinco minutos com a professora rosi e hoje continuando a série vírgula aula 4 tudo bem bom na última aula a gente conversou sobre as conjunções mas ea conjunção pois é quando colocaria vírgulas com este uso e aproveitando o gancho do pois eu vou continuar a aula aqui falando do uso do pois como conjunção conclusiva tudo bem esse pois ele pode ser usado como conjunção conclusiva e ele vai ser sinônimo de portanto só que o uso dele dentro da oração como uso de conclusão é um pouco diferente e até estranho porque atualmente a gente acaba não usando muito né no dia a dia e as pessoas estranham tá mas dentro da literatura esse jeito esse uso ainda é bastante visto então tá lá a menina sorriu pra mim a nossa boa e velha oração das últimas semanas ela estava pois me paquerando olha aqui a segunda oração tá são duas tá porque sorriu é um verbo paquerando são dois e eu tenho esse pois no meio e esse pois como eu falei pra vocês tá com uma característica conclusiva tá vendo isso é estranho pra gente seria mais natural a gente ver a oração escrita dessa forma a menina sorriu para mim portanto ela estava me paquerando veja bem aqui foi mais natural tá vendo porque eu coloquei a conjunção conclusiva na frente como esse ponto e vírgula aqui porque as orações estão muito independentes está mas elas podem permanecer juntas assim só colocando ponto e vírgula pra separá-las de forma mais efetiva depois eu faço uma aula sobre ponto e vírgula mas continuando tá vendo ela estava me paquerando é uma oração só tal qual aqui em si só que acontece esse pois ele acabou entrando aí na oração e ele intercala tá vendo a oração olá ela está me paquerando para depois aqui tiu 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 se eu coloco ele na frente pois ela está me paquerando eu tenho um problema porque a na verdade não é um problema eu tenho uma outra informação esse pois passa a ser explicativo e no caso do jeitinho que está colocado aqui depois do verbo né intercalando a oração ele passa a ter a mesma função de portanto inclusive se você colocasse portanto lá em cima não ficaria tão estranho assim ó ela estava portanto me paquerando também era compreensível também só que aí preferiu se usar o pois justamente por ele que está intercalando a oração é que ele vai ter duas vírgulas entenderam então essas duas vírgulas aí desse pois tá por conta disso de novamente ter calado alguma coisa eu já foi comentei pra vocês é um uso um tanto literário mas ele existe tudo bem então pra você usar o dia a dia de forma um pouco mais tranquila se você não gostar se você tiver um preconceito aí se usa portanto o portanto você pode colocar tanto no mesmo lugar do pois ou antes e você coloca uma virgulazinha aqui a gramática sugere que você coloque uma vírgula outro elemento que também é conclusivo gente é o logo vou até usar a mesma oração ó então ela está me paquerando só que eu vou tirar o pois daqui para não confundir tá então lá deixa eu colocar aqui pra vocês e aqui eu posso usar o logo olha só que bacaninha logo vírgula ela estava me paquerando esse logo como conjunção conclusiva também é colocado entre vírgulas porque porque a palavra logo também pode ser tempo por exemplo a menina sorriu logo pra mim ela estava me paquerando ai me paquerando logo não ficou bom esse exemplo né eu acho que não é melhor usar o anterior mesmo ela sorriu então põe o logo pra mim aqui então esse logo pra mim dá uma impressão de tempo mas ele também pode ser usado como conclusivo né como conjunção então logo quando for tempo pode colocar ele sem vírgulas quando for pra dar esse sinal de conjunção conclusiva é melhor colocar entre vírgulas ou começar uma oração e colocar a vírgula depois dele pra acabar pra eliminar qualquer tipo de ambiguidade com o logo de tempo tudo bem bom por enquanto é só espero que tenha ajudado até breve e aí e aí e aí